Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje. Hoje o nosso assunto é sobre vulvovaginites, tá? É uma inflamação pélvica que acontece aí de caráter agudo ou crônico, que acontece na vulva, na vagina, no colo do útero, tá? Podendo atingir aí o ureter e até o ânus, tá? Então, essa manifestação ginecológica, essa infecção ginecológica, ela é causada aí por bactérias, né, geralmente por infecções sexualmente transmissíveis, tá? Eu coloquei para vocês aqui a vaginose bacteriana, a candidíase e a tricomoníase. Nós já tivemos uma aula de infecção sexualmente transmissíveis e nós já abordamos sobre essas patologias, mas hoje eu vou falar para vocês, vou dar uma pincelada aí para a gente poder relembrar, tá? Lembrando que os sinais e sintomas, eles geralmente terão leucorreias, né, que é causada aí pelo agente infeccioso, né, então é um corrimento que pode ser apresentado aí por prurido, dor ou ardor no local da vagina, na relação sexual também, tem sensação de desconforto pélvico, né, o pequenos lábios, o clitóris e o intróito vaginal pode apresentar edema, tá? Então, esses são os sinais e sintomas que tem aí uma vaginose, né, que tem alguma bactéria ali na urina e nós precisamos identificar qual a bactéria que é essa, tá? Para poder tratar e não deixar que ocorra complicações. Deixa eu colocar aqui. Então, a vaginose bacteriana é o aumento exagerado de bactérias, em especial a gardenella vaginalis, adquiridos aí através da relação sexual ou através da higienização precária, tá? Então, o tipo de calcinha utilizado também vai influenciar, tá? Então, é necessário aí a gente orientar sempre a utilizar calcinha de algodão, principalmente para as mulheres que estão começando aí, para os adolescentes que estão começando aí a fase da relação sexual, né, Então, orientar sobre a importância da higienização, tá? A troca não frequente de roupa íntima, né, pode causar aí o aumento da bactéria, favorecendo uma vaginose bacteriana, tá? Então, o diagnóstico acontece através da anamnese, é onde identificamos através da queixa da mulher, né, Então, a mulher vai chegar e vai falar que ela está sentindo dor no local, quando está tendo relação sexual, ou quando está urinando, que está coçando, né, e aí é necessário fazer o diagnóstico para saber qual tipo de bactéria, fungos que tem ali, tá? Então, a confirmação do diagnóstico relacionada à vaginose vai ser através de uma leitura da lâmina, né, Então, é feito ali uma copocitologia, né, o exame citopatológico, aonde é retirado ali, é, onde é feito um esfregaço ali do útero, para ver qual tipo de bactéria que tem, para ser estudado em laboratório qual tipo de bactéria tem. O tratamento sempre deve ser feito pelo casal, né, É, sempre utilizando aí também um bactericida tópico. A tricomoníase genital também ocorre através da infecção sexualmente transmissível, né, nós sabemos aí que a mulher pode ficar assintomática, né, e geralmente descobrir que tem a tricomoníase só quando for fazer o preventivo, né, Mas, existem muitas mulheres aí, muitas mulheres que podem ter os sinais e sintomas, como o corrimento, o odor fétido semelhante ao peixe podre, puridro, irritação vulvar, dor pélvica, disúria, que é dor a urinar, polaciúria, hiperemia na mucosa vaginal, tá? Então, o tratamento sempre é feito pelo casal, utilizando aí uma pomada vaginal. A candidíase vulvovaginal também, a candidíase como nós já sabemos, ela é uma infecção que, é, ela é uma, uma, um fungo que mora na, na anatomia da mulher, né, Então, nós temos a candidíase e ela se manifesta aí como patologia quando a nossa imunidade está muito baixa, né, Então, aí acontece uma infecção, podendo causar uma infecção na vulva também. Então, nos homens, a relação sexual é considerada a principal forma de transmissão, né, E outras formas, é, outros fatores também vão influenciar. Então, a gravidez, diabetes mellitus, obesidade, certos antibióticos, é, corticoides, é, uso de anticoncepcional, né, São também fatores aí predisponentes à candidíase vulvovaginal. Então, os sintomas da, é, da candidíase, geralmente é um prurido vulvovaginal, né, Onde a mulher aí tem um desconforto também na relação sexual, desconforto pra urinar, né, E aí esse prurido fica muito intenso com um corrimento branco e grumoso, né, Um, 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 um corrimento, é, inespecífico sem, aliás, um corrimento específico sem odor, tá? Então, nesse caso não tem odor, tá? O aspecto é tipo um leite coalhado, mas sem o odor do leite coalhado. Uma hiperemia no local, edemas, né, fissuras e macerações da vulva, da vulva, E dispariomia, que é a dor na relação sexual. O diagnóstico também vai ser feito através do, do exame citológico, né, Onde vai ser, é, avaliado aí, é, raspagem do útero, né, Pra ser avaliado as células que, que ali estão, pra ver que tipo de infecção que tem. Nesse caso, o prurido, ele é bem específico da candidíase, né, Então, o tratamento é feito ali com uma pomada vaginal, Geralmente aplicado à noite, né, Porque é onde a mulher não tem tanta movimentação, Onde a pomada, ali, pode fazer um efeito maior, tá? Então, sempre aplicar a pomada antes de dormir, tá? Então, o tratamento é tópico com uso de creme antibiótico, Podendo ser também prescrito medidas terapêuticas, tá? Então, terminamos hoje a nossa aula sobre afecções ginecológicas, Eu aguardo vocês nas próximas aulas, Estamos terminando a nossa matéria de saúde da mulher, Eu espero que vocês tenham aproveitado, Que vocês aproveitem ainda, né, Porque nós temos mais alguns tópicos, Terminamos hoje sobre afecções ginecológicas, E na próxima aula nós vamos começar falando aí, Dos cuidados relacionados ao recém-nascido, Eu aguardo vocês nas próximas aulas, Então, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho